O treino de hoje foi um pouco de bola parada, é o jeito que a gente deve se comportar perante a Alemanha e eu acho que o que a gente precisa é focar, focar no jogo, concentrar bastante que se Deus quiser a gente vai sair com um bom resultado. Hoje o trabalho foi mais agressivo, pressão na bola para não deixar eles jogarem e quando a gente roubar a bola sair forte e manter esse primeiro passe para ser no contra-ataque. Foi como eu falei, tem que ter foco, bastante concentração para manter a cabeça tranquila para fazer um bom jogo. A gente vai ver os vídeos, mas a gente vai preparado também, a gente sabe que é um time forte, um time com qualidade, mas a gente já vem se preparando há muito tempo para jogos desse jeito. Estamos preparados sim, tomara que não precise dos pênaltis, mas se precisar estão todos preparados sim. Sim, é sempre bom estar preparado para se acontecer, todo mundo bater consciente e fazer o gol. Então, vamos lá, vamos lá.